Olá, é com alegria, alegria, com muita alegria que eu estou aqui hoje para alegrar o seu dia. E hoje tem duas pessoas aqui que fazem aniversário de trabalho no mesmo dia. Meu esposo, Michael Donizete e Shirley. Bem, conte um pouquinho para nós de como que foi esse processo e como que é o trabalho de vocês. É, é duro. E lá vou eu, como é duro trabalhar. É duro? É. Duro não é o trabalho, nem em casa, né? Olha, eu estou toda lascada, eu podia estar matando, eu podia estar roubando. Pobre é uma coisa triste. Podendo todo. Vai ser demitido. Se eles vêm esse vídeo... Gente, essa é a história dos dois brasileiros. Do favelão. Eu podia estar roubando. Há dois anos a gente está lá, eu estou lá em uma empresa, ela está em outra empresa. É mesmo, é? E a gente entrou na mesma data. E a nossa coincidência é que nós somos brasileiros, viemos para Portugal, tentar uma vida diferente e conseguimos trabalho no mesmo dia. Fala, não me diga! E a gente está dois anos na mesma empresa. Em locais diferentes. E há dois anos na mesma empresa, em locais diferentes. Tivemos a sorte de conseguir um trabalho. Eu fiquei oito meses desempregado em Portugal, gastando meu dinheirinho do Brasil, que não valia nada aqui. Que burro, dá zero para ele. E eu consegui trabalho na segunda semana. Legal! Ai, que isso é tudo. E a gente... Tem gente que nasce com... Com a bunda que ela falou. E morreu. É, eu tenho vídeo sobre bunda. O Michael de bunda, ele tem. Gente, essa é a história dos dois brasileiros. Mais alguma coisa para relatar ao povo brasileiro? Direto de Portugal. Venham para Portugal, que tem serviço de escravo para todos. Não vai faltar. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Esse é o momento. Venha. Venha e fique desempregado em Portugal, porque a pandemia está devido em todo mundo. Essa é a história. A Chile é casada com o Antônio, aqui, ó. Antônio está tirando as fotos aqui, ó. Esse é o nosso amigo, que já é nato de Portugal, mas morou 20 anos no Brasil. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Fala um pouquinho aí, Antônio. Estou sofrendo igual brasileiro aqui. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, essa, gente, é a história de hoje. Um pouquinho desses dois brasileiros, né? E o Antônio, que é esposo da Chile, né? E é isso aí, gente. Beijo no coração de cada um de vocês. Com muita alegria! Alegria! Superação, porra. Depois de ver essa merda. Eu não desliguei, eu não desliguei. Tem que cortar, desliga! Pegou da minha mão? Falta... Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL